E fala galera, o que que eu falo? É o Pedro e estamos aqui para gravar um vídeo muito legal Que eu não sei se vocês gostam, mas ok Então vamos nessa, esse é o primeiro vídeo de novo aqui E olha só Então bora pro jogo Vou gastar 4 minutos Vou gastar 4 minutos As pessoas estão vendo o loading Vocês podem me olhar ao longe Olhar só o olho desse filho da pi Então tá Tô aqui tomando nessa E tem algum personagem que eu já consegui Porque né Eu já joguí um foco para testar Eu tenho esses daqui Não sei porque eu já ganhei esse Eu devia ter ganho Eu ganhei esse daqui São os personagens Mas ainda tem a bíblia Esse daqui eu não sei porque Tem que acabar o conteúdo bônus Aqui eu tenho que liberar E esse daqui é o meu personagem favorito Porque é simplesmente o melhor Então bora Vou fazer o meu jogo E aí vou pro Evento ao vivo Vamos nessa Então é que começou Então deixa eu ir aqui Eu joguei uma partida Só para testar esse modo E bora para a segunda E mano É muita É muita nostalgia do filme Do filme Esqueci o nome do filme Mas é muita nostalgia Ele é pago Só que eu instalei meu Aptoide E mano ele é Ele até que é barato R$2,50 eu acho R$2,50 eu acho Não tenho certeza Mas ele Mandou o passinho Mandou o passinho do Romano Filmei aí para vocês Bora E aqui os controles São Assim Defesa Isso aqui Para frente E agora para frente Assim E já E tem ataques especiais Que são São os terébios da história Deixa eu fazer um aqui Aqui Pronto Bom E tem um tipo Fatality Também Que é esse daqui Fatality Que morreu Manda o passinho Manda o passinho Yeah Então bora para a próxima partida Voltei aqui Vamos enfrentar ele Eu já enfrentei ele Mais um vez Ele é bem apilãozinho Com o personagem Que eu posso usar No modo história Que ele é um lixo Sério Para eu conseguir melhorar ele Eu tenho que jogar esse modo Então eu estou jogando esse modo Para conseguir melhorias Para o meu personagem Para eu poder continuar O modo história Eu não consigo Falei muita coisa É muito rápido Né É Eu sei Calma Vai Manda o passinho Manda o passinho Manda o passinho Meio calmo Carboy E bora Mete porrada Nesse carboy Mete porrada Nesse carboy Mete porrada Vermelha Que eu estou Em cima Em baixo Da minha vida É Energia Do personagem Se chega a zero Eu paro de andar E eu tenho que esperar Um pouquinho É bem insato Ter esse negócio De energia É Mas eu consigo Matar os caras Bem rápido Então estou tranquilo É que esse é um personagem Que eu não queria Liberar ele Eu estou mais Para o segundo Terceiro personagem Que eu queria liberar Porque é tipo Você pega Estrela E aí você pode Montar peças Do personagem Para você poder liberar Ele era o primeiro Só que eu não gostei Da aparência Se ele é muito gordo Sabe Então eu escolhi Pegar o segundo Até agora Você tem os dois braços Então bora Falta a cabeça A barriga E os dois pés Então bora aqui Vamos nessa partida Vai começar Quando parar de tocar A música Quer dizer que vai começar Vai 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 no passinho Do Romano Vai 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 no passinho Do Romano Toma Toma Pimba Que lixo É essa Que caramba É isso Olha o tamanho dele Com o robozinho Coitado dele O Romano O Romano está sendo massacrado Nossa Mas eu defendi Mano Eu defendi Toma Eu defendi Toma Morre Vai Vai no passinho Do Romano Vai no passinho Do Romano Vai no passinho Do Romano Então galera Está carregando Então Chegamos aqui Desculpa Pela demora Pela demora Então vamos Para a luta Só tem Eu acho que dá Para lutar Toma Umas três Umas duas Ou três Umas três Umas duas Duas rodadas Deve ser Umas duas Acho que é Umas duas Se inscreva No canal Olha o nome Do bicho Agora eu estou com medo Jesus me salva Só que não Vou meter porrada Na morte Toma Toma morte Toma morte Ninguém vai matar O El Toma na cabeça Anda para Mata eles Morreu Manda um passinho 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 Então galera Se gostaram do meu vídeo Deixem um like Compartilhem Aí E Se inscrevam no canal Ativem os sininhos Para não perder Nenhum vídeo novo E Falou Pah 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 Pah